Estou em pé cantando comigo, foi uma das experiências únicas, únicas da minha vida. É inexplicável, não dá pra explicar, porque foi demais, demais, demais. Fiquei no primeiro lugar do pódio, o programa inteiro. A experiência de estar no pódio é engrandecedor, porque você está ali, está no primeiro lugar, mas dá uma agonia muito grande. Porque você vê os seus amigos, seus companheiros ali participando, você quer que eles passam, e aí alguns são desclassificados, então é um mix de emoções ali. Você está ali, você torce das duas maneiras, você torce pra pessoa ficar e torce pra você ficar. O prêmio tem um motivo mega especial, que é trazer minha filha pra morar comigo. Esse é a minha meta, de ganhar o programa. Caraca, ela canta demais, demais. Eu acho que o Gael está em risco, hein. Minha expectativa de hoje é arrasar, né. Eu quero arrasar, porque eu quero essa vaga, eu quero ir pra final, eu quero ganhar esse programa. Estou muito, mas muito feliz de estar aqui mais uma vez, cantando pra vocês, fazendo o que eu mais amo. Algo me diz que é melhor a gente preparar o nosso coração, hein. Então, cantem comigo! Só de falar, eu já estou arrepiada. Você está arrepiada, você está arrepiada, de verdade. Você que acertou na música, hein. Isso, você que é a música pro final. Uau, que controle! Que maravilha, meu Deus do céu! Meu Deus! O pecado, o pecado! Meu Deus, e agora? Meu Deus do céu! O que foi isso? 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 O que é 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 isso?